Leon, pegue os ferros no ônibus! Oh Deus, me dê espaço, pelo amor de você! Ah, vou só passar pra vocês, eu não quero nem saber. Empeça a rezar! Não cai na armadilha, Ashley! Você tá de sacanagem com a minha cara. Por que que você não vê? Quer saber do negócio? Quer saber do negócio? Eu quero espaço! Vamos! Vamos, mula! Facada, facada, facada... É por isso que eu fico sem espaço na maleta, eu jogo igual um Kirana, né? Que barulho é esse, gente? Gente... Gente, quem que tem o pézinho de princesa que tá estourando o chão? Vamos lá, Dona Maria! Tá trancando, hein, Fipô! Aêêêêêêêêê! Vem, Totó! O senhor é um maconheiro, hein, seu vermelho. Aí não me engana, não. Não se preocupe, é só a passeata da MST. É só a gente não entrar nessa casa que eles não vão tirar a gente à força. Ah, droga! Entramos na casa. Ai, caramba! O MST tá chegando! Ah, não! Cuidado, Ashley, o Guilherme Boulos tá ali na frente Essa casa tá servindo seu papel social Filho, quer me pegar do outro lado da janela, sério Calma aí, ô Neil O cara é o Matrix, velho Isso aí, você tá quase me pegando, amigão Você vai tomar um chutão Você também vai tomar, não vai não Não, não, uuuh, caramba, achei que, uuuh, brincadeira, hein É, vou dar um girem de shot aqui embaixo O senhor vai lá pra baixo O senhor cai Essa parte é muito fácil, essa parte Calma aí, seu Já que está juntando a galera, eu vou usar isso aqui Eu errei Eu errei, eu errei Caramba, eu não sei tacar Eu não sei, cara, eu não acertei Eu não acertei uma granada de fogo até agora, meu Deus É, foi bem tranquilo O cara da minha ST foi embora Eu saí com mais munição do que eu entrei Não faz nem sentido, aqui ó 100 balas de TMP, mais 50 e mais 100 no pente Olha isso, cara Eu sou o líder dos sem terra Vamos embora, filho Isso aqui Não tem essa não Não Esqueci que tinha que pegar uma chave Dá licença, seu José Eu vou tentar passar do lado do senhor Só pra pegar uma chave aqui Tá bom pro senhor Se tiver bom pro senhor, tá bom pra mim A câmera fica meio maluca nessa parte O cara me deu 360 Vai pro outro lado Vai pro outro lado Vai pro outro lado Essa munição aqui É esse aqui, né É sempre o último que eu pego Vamos embora, montanha-russa da Hopi Hari Talvez eles devam reformar um pouco aqui, ó Cinco crianças caíram só essa semana Esse grilo tá aqui do meu lado É você que tá fazendo esse barulho, Ashley? A senhora por acaso é um grilo disfarçado? Oi, caralho Nossa, aí foi sacanagem demais Meu Deus Porra Olha aí, ele fala japonês Chegou a hora do lacraia Vai, lacraia, vai, lacraia Vai, lacraia, vai, lacraia Chegou a hora Eu vou acabar com todas as granadas aqui Cuidado, eu não sei nem qual que é Como é que eu taco isso aqui, ó Já foi pra segunda Toma Toma E aí, meu querido Toma Tá aí, o pastor foi pra vala Pastor Vitoris Mendes Fica aí a dica pra você Se um dia você for lutar contra o pastor evangélico Queimar eles é uma boa tática, eu acho Eu não sei Talvez não seja a melhor dica pra dar pras pessoas Agora na direção da De mais uma fechadura super criativa de Resident Evil Olha aí Tava de olho nessa chave Hehehe Ah 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 Ah